Olha aí pessoal, como você deve utilizar a água quente, beleza? Depois de um tempo, você percebe que o gelo já não está fazendo tanto efeito, não está tão inchado. A gente vai ter que diminuir as tensões, tá? E as tensões, a gente utiliza a água quente, tá? Para aumentar o metabolismo e ter relaxamento muscular, beleza? Ou seja, onde você tiver aquela tensão muscular grande, você vai pegar uma bolsa dessa de água quente, tá? Com muito cuidado e vai botar em cima do músculo, tá? Que vai promover aquele relaxamento muscular dessa estrutura, aumentar o metabolismo, né? Desativar o ponto que está de dor ali e vai aliviar o desconforto, tá bem? Se você tiver dor no joelho associado com dor muscular, utiliza a bolsa quente bem depois. Uns três dias depois, quatro da lesão, beleza? E segue aí, Thiago Maranjo Físio. Grande abraço para você.